Da forma como o Fuad fala, parece que ele é prefeito da Suíça. Porque a Belo Horizonte que ele quer pintar só existe na propaganda eleitoral dele. Basta andar pela cidade e ver com seus próprios olhos, que a realidade é outra. Enquanto ele diz que combateu a máfia do transporte... Eu fui o único prefeito que enfrentou de frente o sistema de ônibus de Belo Horizonte. Ele recebe dinheiro de donos de empresas de ônibus. Só isso daí já bastava pra cair por terra esse papinho. Mas acima de tudo eu te pergunto, você sendo de direita, esquerda, centro, cruzeirense, atleticano, americano, qualquer coisa. Você viu alguma mudança no transporte público de BH? Claro que não. Continua assim. Passageiros do transporte público da capital continuam reclamando da prestação de serviço, mesmo após a prefeitura liberar dinheiro para as empresas. É uma porcaria. Mas tá tranquilo, porque a gente espera três, quatro ônibus pra conseguir ir embora. Tem horário aqui que você entra aqui e você vai morrer assim que você acha. Sinalização horrorosa. Muito semáforo de quarteirão em quarteirão tumultu o trânsito todo. Um desastre. E não é só a gente que sabe disso. Eles também. Mas estão se lixando. A prefeitura de BH reconhece irregularidade em contrato de ônibus. Mas pede que justiça mantenha acordo. Ou seja, o acordo tá prejudicando a população. Mas problemas manda manter aí. Surreal. Sem falar no trânsito, que hoje dura em média uma hora pra andar 10 quilômetros. Mas é claro, isso o FUAD não vai te mostrar na TV. A saúde de BH, isso aí eu posso falar com propriedade. Enquanto eu era vereador, minha equipe e eu mapeamos todas as demandas de todos os postos de saúde e UPAs em BH. Se faltava insumo, equipamento, corpo médico, segurança e recurso financeiro. Enviamos para a prefeitura. E sabe o que aconteceu? Isso mesmo. Nada. O que essa prefeitura gosta é fazer obra. Mas não tá nem aí pro dia seguinte. A BH real é essa daqui. Pacientes e profissionais que atuam nos centros de saúde da capital reclamam do novo sistema eletrônico que é implantado pela prefeitura. Quem tá doente quer ser atendido, tem pressa. E a única coisa que o novo sistema da prefeitura trouxe, lentidão. Agendamentos também estariam sendo prejudicados. Mas é claro, isso o FUAD não vai te mostrar na TV. Na propaganda ele diz que BH não está abandonada e nem bagunçada. BH é a casa onde a gente vive. Essa casa não está abandonada e muito menos bagunçada. Certeza, prefeito? Só de moradores de rua são 9 mil vivendo em BH. Não há mínima preocupação com essas pessoas. Basicamente é uma cidade dentro de outra cidade, vivendo à margem da sociedade. Mas é claro, isso o FUAD não vai te mostrar na TV. E claro, tudo isso potencializa o tráfico, o roubo, o assalto e gera uma insegurança gigantesca. Quem anda tranquilo a pé em BH ou com vidro no carro abaixado à noite? Ninguém. Não é à toa que BH é vista como uma das cidades mais perigosas do mundo. Mas é claro, isso o FUAD não vai te mostrar na TV. Lembra do que ele disse? BH não está abandonada nem bagunçada. Essa casa não está abandonada e muito menos bagunçada. Pra você ter ideia, desde 2021 que BH não tem contrato de lixeiras. Sim, eu sei que você também já foi jogar lixo na lixeira e simplesmente a lixeira não tinha fundo. Isso sem falar na quantidade de lixo e mau cheiro que tem pela cidade. E se você ainda duvida de mim, vá lá na Lagoa da Pampulha, no centro da cidade, ou na Tereza Cristina e dá uma bela de uma fungada. Aí depois você volta aqui. Enfim, é claro que a cidade tem diversos problemas e uma capital como BH não seria diferente. E não quero ser injusto de dizer que todos os problemas são culpa de uma pessoa ou de uma gestão. Mas são anos e anos que nós vivemos no mesmo BH. E sempre são os mesmos grupos políticos que fazem as mesmas promessas e nunca cumprem. Sim, os desafios são gigantescos, mas o trabalho está muito abaixo do que os belorizontinos merecem. Você trabalha todos os dias, paga seus impostos e o que é oferecido pra você é pouco trabalho com muita propaganda. E você não é obrigado a concordar comigo. Mas um fato é, se você está torcendo pro Bruno perder, tomara que as bolsonaristas percam. Saiba que quem perde no final das contas é você. Porque no dia seguinte da eleição, se o Fuad ganhar, ele continuará com seu patrimônio de 16 milhões. Não vai andar no ônibus que você anda, não vai encarar o centro da cidade e muito menos vai andar sem segurança como você anda. Nem nos debates pra te defender, ele vai. Imagina se ganhar. Ou seja, você está torcendo pra que as coisas fiquem do jeito como estão. Eu não acho que a maioria de BH quer isso. Fuad é o mesmo do mesmo. Confesso, eu tô cansado disso na política. E é por isso que o meu voto pra prefeito de BH é Bruno Wengler 22. E é por isso que eu tô cansado disso.